A grande sensação do momento é Sensação Modas, uma loja completa para todas as idades. Moda infantil, infanto juvenil, adulto, masculino e feminino e mais, moda plus size. As melhores marcas estão na Sensação Modas. Ilícito, Fileto, Malve, Caridon, Moda infantil, Milon, Kilinanay, Amora, Tricnic, Rovitex, Mania Guides e Lemon. Tudo em até 12 vezes no cartão. A Sensação Modas espera por você. Vestir bem é uma questão de escolha. Aproveite! Sensação Modas. Avenida Manuel Ataíde, 467, em frente ao estacionamento do Super Bom. Siga nosso Instagram, arroba Sensação Modas.